Vamos começar ouvindo o Eddie Mota. Olha ele na bateria. Eu não nasci pra trabalho Eu não nasci pra sofrer Eu percebi que a vida É muito mais que vencer Já dirigi automóveis Já consumi capital Já decidi que o dinheiro Não vai pagar os apagadoras Vamos dançar lá na rua Vamos dançar pra valer Vamos usar enquanto é tempo Nos aplicar a viver Gente de automóveis Já consumi capital Já decidi que o dinheiro Não vai pagar Não vai pagar os apagadores Agora você consegue Quando você consegue Encuentra a viver Você consegue A melhor 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 Obrigado.